Música Minhas lindas, estou aqui novamente Agora estou fazendo um vídeo com uma proposta bem legal Estava pensando, qual o vídeo que eu vou fazer? Então, decidi Maquiagem com uma sombra só Eu queria fazer esse vídeo Para explicar para vocês Que não precisa ser só aquelas maquiagens elaboradas Para a gente andar no dia a dia E eu queria assim, vou fazer um vídeo com uma maquiagem bem simples e fácil E com a cor marrom Porque eu sempre indico que toda mulher tem que ter uma sombra marrom O marrom ele dá o degradê para uma maquiagem mais elaborada O marrom combina com qualquer tipo de roupa Com qualquer ocasião E a que eu vou indicar hoje para vocês É a Cina Bar da Mary Kay Deixa eu só abrir aqui Essa aqui Essa aqui Vamos sair Vem assim Então, ela é tudo de bom Essa aqui que eu estou agora Esta maquiagem que eu estou super simples Que eu fiz com um durexinho Para ensinar para vocês Eu fiz com durex Para ensinar Para fazer esse cantinho Eu acho mais fácil Para quem não sabe fazer o esfumado Então, eu fiz essa maquiagem somente com ela Então, fique comigo E veja o passo a passo Então, vamos o passo a passo dessa maquiagem Eu prendi aqui o meu franja Para não atrapalhar Então, por incrível que pareça É uma sombra só assim E eu estava morrendo de vontade para essa maquiagem Porque tem gente que gosta de maquiagem muito, muito simples E essa, então, é para arrasar e ficar Porque olha a diferença de um olho para o outro Com uma sombra Uma sombra Então, assim, para quem gosta das coisas mais simples Esse vídeo é para você E eu não podia deixar de fazer com uma sombra que eu amo Que é linda Que é um marrom que combina com tudo Minha sombra linda e maravilhosa Da Mary Kay Gente, olha Olha o marrom É tudo de bom Vocês acreditam que eu fiz essa maquiagem? Somente com essa sombra? Pois é, eu fiz É a Cinnabar da Mary Kay Muita gente usa muitas maquiadoras Para dar um degradê em maquiagens até mais elaboradas Ela é maravilhosa E para maquiagem simples como essa Então Como eu vou ensinar vocês a esfumar o olho com marrom Assim, na bar da Mary Kay Eu acho legal, assim, que Botar o durex aqui Porque quem não sabe Vai ser melhor para aprender Tá? Quem não sabe esfumar Então, bota o durex no cantinho do olho Tá? Canto externo do olho Com Finalzinho de sobrancelha Tá? E vamos lá esfumar Então eu vou esfumar com o pincel W905 da Macrylan Tá? E vou na minha Cinnabar Gente, essa sombra é tudo Eu sempre falo no discurso Que toda mulher tem que ter uma sombra marrom Eu ensino isso Então eu já estou ensinando aqui para vocês Toda mulher tem que ter uma sombra marrom Aí eu vou pegar aqui, ó E vamos no durex Colocou o durex, tá? Vamos lá comigo Então, assim Como a gente faz o esfumado? Legal Para ficar esse efeito aqui Bonito Nós pegamos aqui, ó E vamos no finalzinho do côncavo Côncavo, gente É o ossinho, tá? E a pálpebra móvel É aqui, ó Tá? Então eu marco o meu côncavo E vou, ó Deixa eu ver se está mostrando bem para vocês, tá? Ó E desço aqui, ó Vou de novo nesse nabar e, ó Então, assim Vai ser legal vocês colocarem o durex Porque Porque vai marcar direitinho o cantinho de vocês Quem não tem experiência É melhor ainda E vai indo, ó Então, assim Fica muito bonito Gente, essa maquiagem por dia É maravilhoso Não deixa de Também servir para maquiagem para a noite Só botar uma boquinha mais Mais escura, né? Que fica mais bonito Pode ser assim com esse batom também Isso é tudo gosto, tá? Ó Vem aqui Aqui vocês diminuem um pouquinho, tá? Dá uma diminuída E aqui pode Subir um pouco mais, tá? Ó Viu o efeito que dá? Não muda Eu sempre falo No curso Um esfumado Muda o dia De uma mulher Muda mesmo Vocês viram o meu olho antes? Já com esse marrom Já está outro efeito Então, assim Para quem achava Que não dava Para fazer maquiagem Com uma sombra só Tá Estou ensinando para vocês E quem quer fazer uma maquiagem Mais elaborada Pode fazer esse esfumado Tá? E depois Da continuidade Na maquiagem Aqui Viu como é simples? É isso Simplesmente é isso Ó Deixa eu Diorar aqui Ó Então, Sina Bar Tá, gente? É esse tom Aqui que vocês estão olhando Quem gostar Desse tom De marrom Ele é Maravilhoso Ó Aí o que eu faço? Para fazer mais marcadinho Como eu fiz ali Eu peguei um pincelzinho Assim Fui na Sina Bar Só fiz um cantinho aqui Ó Ficar bem marcadinho Como esse aqui Aí como eu falei Que eu só vou usar uma sombra E só uma sombra Que eu vou usar Eu vou pegar aqui Perto da minha sobrancelha Vou passar um corretivo Para ficar mais clarinho Porque eu acho Que sempre perto Aí eu vou com o dedo mesmo Sempre perto da sobrancelha Eu fiz no outro Eu acho que tem que ficar Mais claro Podia até botar uma sombra clarinha Mas como eu disse Que eu vou fazer maquiagem Com uma sombra só É uma sombra só Aí quem não tem Esse corretivo aqui Lápis Pode ser qualquer corretivo Tá Só para clarear Rente a sobrancelha Tá Que levanta o olhar Deixa eu pegar o lápis aqui Dar uma arrumadinha aqui Então gente É isso Deixa eu ver se os dois Esfumadinhos estão iguais Esse aqui tem que subir Um pouquinho mais Esses olhos Estão iguais É isso Viu? Muito prático O que eu vou fazer agora? Então vou usar o meu Delineador da Mary Kay Tá Vou fazer um gatinho Então vocês viram Que a minha maquiagem Foi com uma sombra só E aproveito o durex Com o durex É muito fácil de fazer Fazer igual ao outro lado Quem não quiser fazer Quem não quiser fazer Com Delineador Não tem problema Tá Vai ficar bonito Vai ficar bonito Igual ao esfumado Aí eu vou tirar Aqui ó O meu durex Vou tirar ó Vai ficar igual Outro canto Aí vocês sabem Quando nós usamos durex Nós temos que refazer a pele Nesse canto Vamos refazer então Aí eu pego o corretivo Pego um pincelzinho assim ó De corretivo E eu refaço naquele cantinho ali A minha pele Porque o durex tira Pra refazer aqui Muito cuidado Tá Pra não desmanchar O nosso O olho Então quem não gosta De maquiagem elaborada Maquiagem colorida Ou gosta dessas maquiagens Às vezes de dia Quer ficar só com Esfumadinho Tá aí gente Se lembra vocês Estavam morrendo de vontade De fazer esse vídeo Porque eu acho Muito importante Saber esfumar Porque a gente usa muito Eu mesma uso muito Essa maquiagem Ó Colocando pó Tá Igual eu coloquei aqui Ó E agora Vou colocar uns cílios Tá Quem não quer colocar cílios Capricha no rímel Vou só colocar o rímel Antes e depois Tá Tô usando o rímel Da Mary Kay Ó Isso aqui Botar um pouquinho Depois eu coloco Os cílios E depois Máscara de novo Quem não sabe Colocar os cílios postiços Vai no meu canal E procura o O vídeo dos cílios postiços Já volto Então Já coloquei Olha como muda o visual Uma sombra só Entendeu? Então gente Vocês que não gostam Muito de maquiagem Elaboradas Ou até gostam Mas durante o dia Querem ficar Bonitas Com uma maquiagem Bem leve Então Esse marrom Ele é show De bola E essa maquiagem É muito simples O que eu vou fazer? Vou pegar de novo Assim na barra Ó E vou dar um toquezinho De marrom Que tem aqui nesse olho Ó Aqui embaixo Eu acho que dá um diferencial Botar o marrom aqui Ó Dá mais um toque na maquiagem Igual que tá aqui Ó Então é isso Eu usei o batom Toff da Mary Kay Tá? E os produtos Que eu não falei Que Deixa eu tirar agora aqui Que eu prendi a minha franja Pra não ficar no olho Então Os produtos Que eu não falei Se eu esqueci Eu vou deixar lá no blog Então Espero que vocês tenham gostado Tá? Preparei esse vídeo Com muito carinho Se gostou do vídeo Coloca o gostei Tá? E inscreva-se no meu canal Porque se vocês Clicarem aí Inscrever-se Sempre que eu fizer um vídeo Vocês vão receber a notificação Tá? Então Essa sombra marrom Ó Quem tinha dúvida De uma cor Pra ter um marrom É esse aqui Eu gosto muito Então Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo